Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então pessoal, a gente foi no mercado buscar a cesta. Pra quem ainda não sabe, a gente tá pegando a cesta lá no BH, todo mês a gente pega uma cesta básica. Pra aqui em Belo Horizonte, pra quem tem crianças que estudam em escola municipal, tem direito a uma cesta básica por mês. Então pessoal, eu fui lá buscar a nossa cesta, mas só que cheguei lá, gente, acabei comprando algumas coisas, vocês acreditam, gente? É impressionante, é difícil você ir no mercado buscar uma coisa só e vir só com aquilo, não é? Comenta aí embaixo que também é assim, vai no mercado, a padaria, qualquer outra coisa, buscar uma coisinha, um café, um pão, não sei, e volta com o carrinho quase cheio de coisas. Então pessoal, eu não vou mostrar pra vocês a cesta, né? Porque eu já mostrei no canal aí uns vídeos anteriores, como a cesta que a gente pega, né? Do governo, do, da, no BH, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei e vou falar o preço pra vocês, quanto que ficou as comprinhas, tá? Achei um absurdo, gente, umas coisinhas de nada, né? Mas é umas umas besteirinhas pra passar um final de semana, né? Então, é isso. Então, vamos lá acompanhar o vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! E aí? Nossa, Deus do céu! R$23,00? Ah, o preço aqui, R$20,00? Então, vamos pegar lá. Vem atrás aí, três. R$16,00? Olha, esse aqui tá mais barato. Você tem um negócio muito esquisito aí? Ah, é defumado, eu acho. Tem queijão, minha filha, esse aí não é queijão. Tem queijão, ah, é. Olha o preço aqui, Samão. Nossa, pega normal, fodeiro. Queijo de caixinha. Olha o que é isso. Queijo de caixinha. Vem pedaço de caixinha. Quanto que é? Ele é tipo fresco. Ele vem pateado aí dentro? Ele é tipo queijo fresco. Ele é tipo o que você tomando café, Samão. Mas pra fazer o negócio aqui não dá, né? Acho que não vai dar não. Ele não é tipo usarela não, né? Não, não derrete não. É, não derrete não. Deixa eu ir na próxima. A gente quer que derrete. A gente quer que derrete. Obrigada. De nada. Ah, tem que ir aqui. Aqui, pega esse aqui. Onze. Biscoito. Então, vamos embora que eu não vou levar ao mercado inteiro. Bolo é caro? Bolo é caro? Ah, não estou pegando qualquer coisa. Ah, tem que ir aqui. Tem que ir aqui. Tem que ir aqui. Hummm. Ué, Clarice. O que é isso? O que é isso? Crioche. Também não pesa nada. Deve estar velho igual a minha avó. Eu tenho medo de pegar esses negócios não. Validar 22 do 02. Foi até dia 18. Você quer levar um negócio desse pra ele? Eu vou pegar não? É, eu vou levar um desse, né? O bolo. É, eu prefiro isso. É. Então, bora. É um bovinho pra amanhã. Ah, é. Nossa, mas eu até vou comprar esse negócio aqui, ó. Que eu vou fazer aqui é trinquete de peixe lá. Tá caro, né? Pra dizer, o que é isso? Farinha de pão. Farinha ou farela? Farinha de pão. Farinha de pão. Farinha ou farela? Farinha de pão. Um pouco de passar no peixe pra ar pra fritar. Fala pra comprar peixe não é desculpa. Fala pra comprar peixe não é desculpa. Fala pra comprar peixe. Fala pra não pegar? Não tá. Fala pra não pegar não? Não pega então, não. Fala pra não pegar peixe. Absolutamente. Fala pra bom assim ou não vou? Fala pra pegar não. Fala pra carlinhos de um outro. Ah! Fala pra não pegar carlinhos de outro. Ah tá. Sem problema não. Ai ai ai. Então, pessoal, aqui a gente comprou farinha de pão, fazer umas receitinhas pra nós, café, creme de leite, dessa marca aqui, Piracajuba. Aí compramos também leite condensado da Piracajuba, a gente comprou também mussarela, assim, ó, eu prefiro assim, pessoal, comenta aí qual é o tipo de, como que vocês gostam de comprar mussarela. Eu gosto de comprar em pedaços assim, aí eu ralo. Aí compramos um suquinho pra quando a gente tiver com preguiça de fazer suco natural, uns biscoitinhos para as crianças e do marido, né, que eles amam. Essa maionese aqui eu gostei dela demais, né, comprei, vou me usar de novo, eu uso dela lá no serviço, aqui eu nunca comprei. Aí eu vou usar e vou falar pra vocês depois se realmente é boa. Compramos umas canequinhas pra nós tomarmos nosso chocolate quente, um cafezinho pra quem gosta, e uma rosquinha. Deixa eu ver como chama essa rosca. É rosca broche. É linguiça, maria rosa, compramos pizza, duas pizzas, uma napolitano e a outra de frango com requeijão, mostrar pra vocês. Aqui ó, frango com requeijão, pão e o energético. Só isso aqui, gente, essas comprinhas, né, a gente foi no mercado pra buscar a cesta, compramos isso aqui tudo. Mais alguém aí é assim? Comenta aí. É, então, pessoal, vocês viram aí qual foi as comprinhas, né, quais as comprinhas que a gente fez no BH, no supermercado BH. É só umas coisinhas mesmo pro final de semana, pra não precisar ficar cozinhando, né. Então, assim, é... Umas besteirinhas, né, que aqui a gente gosta de vez em quando. E vou deixar aqui pra vocês, gente, aqui embaixo, passando na tela, o quanto que ficou tudo isso aí que a gente comprou. Eu achei que ficou bem caro mesmo, mas foi por causa das canecas, né, que as canecas eram 23, uns quebrados cada uma. Eu achei essas canequinhas um pouquinho caras, viu, pessoal? Porque eu vi lá o preço no BH, era um outro preço que eu tinha visto, mas não era das canecas, era de outras coisas, outras taças, lá, outros copos, outras xícaras. E tava bem em frente à caneca, e eu não li o que tava escrito lá, né, eu já vi o preço e peguei. Então, assim, eu já peguei as quatro de uma vez, porque tava na promoção, mas não era as canecas, era uma outra coisa. Então, assim, é... é isso, né, pessoal? Né? Comenta aí se vocês gostam de fazer comprinhas de besteirinha de vez em quando, né? Às vezes... e tem uma coisa também, gente, é... Quando a gente compra besteira, fica mais caro que quando você compra o grosso, né? É... essas besteirinhas mesmo que a gente comprou aí, gente, dá pra comprar metade da nossa feira, né, grossa mesmo. Então tá, então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar um joinha, se você gostou desse vídeo. E você que chegou agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, me ajuda aí, pessoal, a chegar a mil inscritos, sabe? Estou nessa correria aí pra chegar a mil inscritos, monetizar o canal, e priorizar o canal, pessoal. Porque no momento eu não tô podendo priorizar o canal, eu tenho que trabalhar de outras coisas. Mas eu conseguindo chegar nos meus mil inscritos, conseguindo monetizar o canal, minhas 4 mil horas, aí sim eu vou poder dedicar muito mais ainda no canal. Então por isso que eu peço a focinha de vocês, compartilha pras amigas, manda pras pessoas que você gosta, faz um esforcinha, ajuda aqui também, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima, se Deus quiser!